Olá, traz informações para o 7 Segundos Arapiraca, nesta manhã de quinta-feira para trazer uma informação um pouco assim inusitada confesso que eu nunca presenciei um fato como esse um jovem se disse arrependido, estava lá no Instituto Médico Legal aqui da cidade de Arapiraca procurou o segurança ali da unidade, pedindo, fez um pedido um pouco estranho solicitando do segurança para que ele acionasse a polícia militar que ele queria se entregar, que ele estava arrependido de um roubo de celular que teria cometido. Segundo a versão desse jovem, contou para o segurança lá do IML de que ele estava dois dias já fora de casa, que não dá notícia para a família e que durante esses dois dias teria cometido um furto ontem de um telefone celular teria roubado esse telefone celular e teria agredido uma vítima e em seguida se deslocou até as imediações da rua 16, aqui na cidade e teria vendido esse celular, mas ele se diz arrependido procurou aí o segurança para que ele acionasse a polícia militar para que ele pudesse se entregar. Segundo esse jovem, ele disse o seguinte que estava arrependido e que precisa de tratamento quer sair do mundo das drogas. Segundo ele, confessou, ele é viciado em drogas e cometeu esse roubo para sustentar aí seu vício mas está precisando de ajuda. A polícia militar foi acionada mas a informação que eu recebi de que a polícia não age desses casos a não ser que a vítima acione a polícia que ele procurasse a central de polícia para se entregar e contar o fato mesmo assim a gente sabe que não existe flagrante então a pessoa não fica detida. Eu presenciei que a família chegou lá na unidade procurando ele, mas ele não estava mais quando a família chegou bastante preocupada procurando por esse jovem que se diz arrependido e que de fato dá para perceber que ele está precisando de ajuda para sair do mundo das drogas então fica aí esse relato de um caso inusitado de um jovem que se diz arrependido de ter agredido essa pessoa e de ter roubado esse celular para sustentar aí esse vício de drogas que a gente sabe que é um problema de saúde pública que merece uma atenção especial por parte do poder público e esse caso foi registrado hoje pela manhã em frente ao Instituto Metro Legal aqui da cidade de Arapiraca não vou aqui trazer o nome do jovem mas uma informação que chamou bastante atenção é desse caso então fica aí o registro aqui da cidade de Arapiraca Rogério Nascimento segue com vocês aí na programação